Essa é a música mais assustadora de todo o mundo. Rabbit Buckingham, mais conhecido como Tiny Tim, foi um cantor nascido em 1930 e durante toda a sua carreira ele teve 11 músicas. Em 1968 ele lançou a sua maior e mais famosa música, Timmy Tide e Tulips, e ela é considerada por muitos extremamente bizarra. Muito se dá por conta do falsete e do jeito assustador que o Tiny Tim canta essa música. E diferente do que muitos pensam, essa música não tem nada de terror, é apenas uma música com uma letra romântica. Só que a parte mais bizarra é que o Tiny Tim morreu cantando essa música em 1996. Enquanto ele estava cantando essa música no palco, ele sofreu um ataque cardíaco.